Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta um ato, ataca o coração Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas a pedra faz poder acompanhar o poder Pode um milagre em si acontecer Quando você acreditar A esperança que ninguém jamais irá matar Depende só, se tu quiseres crever O medo acabou, pois ele agia sem tensão A esperança em que parar aos ares flutuando Não posso explicar o que o coração de alguém Sente quando encontra paz e a fé pra ir além Pode um milagre em si acontecer 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 Acreditar Acontecer 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 Acreditar Acontecer 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 Que chegará E na vez me faltará Outra voz A voz que vem Contigo eu entrarei Com meus ladrinhos A voz que vem Com meus ladrinhos A voz que vem Nem diga mais Nem diga mais Nem diga mais Nem diga mais Não diga mais Não diga mais Se tu quiseres, se tu quiseres, crê Se tu quiseres, se tu quiseres, basta somente crê Basta somente crê Basta somente crê